O líder socialista, Pachi Lopes, é o novo presidente do parlamento da Espanha. Lopes, ex-presidente regional basco, tem 56 anos. Ele não pertence ao partido majoritário nas urnas e conseguiu a liderança depois de uma ampla negociação. Lopes foi eleito no segundo turno com 130 votos dos deputados do Partido Socialista e do Partido Liberal Ciudadanos, contra 71 obtidos por Carolina Bescanza, do Partido de Esquerda Radical Podemos. Os conservadores do Partido Popular, que foi o mais votado nas eleições gerais de 20 de dezembro, optaram pela abstenção.